Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Seguir Deus é o que há de mais humano e correto. Mas há outras opções, seguir o que medita a moda do momento, seguir o time de futebol, as orientações de um youtuber, o meu grupo de colegas, seguir uma ideologia ou mesmo um sonho de grandeza. Temos sempre que analisar se estas propostas não nos afastam do caminho de Deus, pois longe de Deus falta um sentido para a vida e somos tomados pela tristeza. Mateus deixou tudo para seguir Jesus e foi esse Mateus que nos deixou escrito um santo evangelho. Música